Olá pessoal, aqui é a Patrícia do Alma do Meu Sonho. Hoje eu vim responder finalmente a tag proposta pela Ju do Batom de Clarice, os 3 mais 5. De antemão eu já falo que foi bastante complicado para mim responder essa tag, escolher na verdade os meus 3, 5, porque principalmente nas compras mais estranhas, porque esse ano realmente foi um ano de muitas boas compras, eu fiquei muito satisfeita com a maioria dos livros que eu comprei, então foi meio complicado. Mas eu consegui escolher e fiz aqui na agenda a minha listinha, então não estranhe se eu olhar aqui para baixo. Bom, eu vou começar pelas compras mais estranhas, até mesmo porque eu estou sem eles aqui, porque na verdade eu acabei passando adiante, troquei no Scooby, enfim. A primeira compra mais estranha, há algum tempo atrás, há uns 2 anos mais ou menos, eu conheci Nicholas Sparks, através de um grupo de amigas que gosta bastante, eu nunca tinha lido nada, e de tanto elas falarem, fiquei curiosa, inclusive ganhei de presente de uma delas o primeiro livro que eu li, inclusive é o que eu mais gostei, de todos eles eu ainda tenho, que é a última música. E nessa sequência eu acabei, por saber da relação dele com os filmes também, eu acabei comprando alguns outros, como o querido John, Noites de Tormenta, acabei comprando. E no início do ano, acho que quem até me acompanha no blog, percebeu isso, eu meio que tive uma overdose aí de Nicholas Sparks, eu já estava meio cansada de ler, porque depois que você lê mais de 2, 3 livros dele, você já vê que ele mantém aí uma linha de raciocínio, um método dos romances dele, que acaba meio que ficando cansativo. Entretei, entretei, mas, enfim, eu não estava mais querendo, e eu não sei porque Cargas d'água eu acabei comprando o melhor de mim, que não gostei também, enfim, troquei. Outra compra mais estranha foi a trilogia da Bela Adormecida, da Anne Rice. Eu sempre gostei de ler literatura sexual, erótica, já escrevi alguns contos e também alguns poemas, mas de uns 2, 3 anos para cá, eu já não estou mais com essa veia para esse tipo de literatura. E não sei porque eu comprei, porque eu realmente não gostei da trilogia, não que não seja bem escrito, é realmente muito bem escrito, tem toda aí a característica da obra da Anne Rice, mas eu não gostei, eu não consegui me ligar à história, achei que tinha muita coisa sem fundamento, em que basear, então ficou só aquelas cenas, né, a descrição, que isso por sinal a Anne Rice também faz muito bem, só a descrição ali dos atos, né, de sadomasoquismo, enfim, de humilhação e tudo mais. Outro livro que foi uma compra estranha, na verdade não foi nem uma compra estranha, foi porque eu realmente não gostei, eu tinha muita expectativa com relação a esse livro, que é o A Resposta Certa, do David Nichols. Eu gostei muito mesmo de Um Dia, foi acho que o melhor livro que eu li em 2011, e eu fiquei com muita expectativa quando eu vi o A Resposta Certa. Se eu tivesse me informado um pouco mais, se eu tivesse sabido que ele foi o primeiro livro do autor, eu acho que eu teria conseguido me refrear mais e poderia até ter gostado do livro. Mas depois eu vendo algumas outras resenhas, eu acho que realmente o problema não era só comigo, o livro realmente tem muitas falhas, o protagonista da história, a meu ver, é muito vazio, foi, de certa forma, mal construído, mas enfim. E o outro, assim, é uma compra estranha, porque foi simplesmente uma compra estética, digamos assim, porque eu já tinha, né, foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, porque eu simplesmente sou apaixonada por essas capas dos livros da Jane Austen, por essa coleção da LPM Pocket. Eu acho muito bonita a vontade que eu tenho de comprar os outros. Ah, mas vai dizer se não é? Olha que ilustração mais linda! Mas eu acho muito, muito bonita, eu sou louca com ilustrações, eu adoro. Então, essa aqui me cativou. Então, é uma compra estranha, porque eu já tenho um exemplar e acabei comprando o outro. E se bombear, eu acabo comprando o resto, né? Ah, louca! Enfim, essas foram as minhas compras mais estranhas. Partindo agora para as cinco melhores compras. Entre as minhas cinco melhores compras estão dois box que eu queria muito, e além de ter sido uma excelente compra no sentido de qualidade, também entrou aí, porque eu não vou dizer, né, a questão da pechincha, né? Que as realidades estão bem valorizadas e cada vez mais difíceis de serem ganhas, mas enfim. O primeiro deles é o box da Virginia Woolf. Eu queria muito, muito esse box. Fiquei namorando durante um tempão, até que um dia eu vi, assim, uma bela pechincha mesmo do submarino, e não resisti e comprei. Eu comprei o box por, acho que se eu não me engano, foi R$ 49,90 ou R$ 59,90. Estou bastante feliz com eles, eu quero ler, né, Virginia Woolf aí com mais calma, porque dela eu li mesmo alguns contos, uma edição lindíssima que a Cossack Naif lançou, e também o Mulheres Desiludidas. Então agora eu quero conhecer um pouquinho mais dos romances também. A segunda, justamente, foi também uma outra mega pechincha, que eu paguei R$ 69,00. Mesmo ainda não, sendo uma série que não terminou, eu acabei comprando, né, o box lindo, maravilhoso, das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu achei esse box muito bonito, e também é uma leitura que eu quero fazer agora, nesse próximo ano, que eu acho que tem tudo pra me agradar. Ser a melhor compra foi bem no iniciozinho do ano, e, assim, me deixou extremamente feliz, que foi a biografia Clarice, do Benjamin Moser, que saiu pela Cossack Naif. Além de ser uma edição muito bonita, a gente, acho que meio que dispensa comentários, né? Eu gostei bastante, fiquei bastante feliz. Outra melhor compra que eu fiz foi, assim, uma compra meio que de coração, porque eu queria muito, eu gostei demais do primeiro livro dele que eu li. Então eu já tinha visto também o filme da primeira obra dele, e gostei bastante. Então eu fiquei louca por Tudo Se Ilumina, do Jonathan Seyker Foer. Era pra eu ler, ter lido, né, ainda esse ano, mas, enfim, vai, vai ficar pro ano que vem, mas isso aqui foi uma excelente compra. Não comprei tão baratinho, mas consegui aí pegar um precinho melhor do que ele tava. A última super compra, é o outro também, que eu não ouvi ninguém falar mal, e eu tenho certeza que eu vou adorar, é... Hibisco Roxo, da Chimamandadish. Então esse aqui eu quero, assim, ler com muita calma, eu quero ler, assim, com um carinho enorme, porque eu tenho certeza que esse aqui vai ser uma espécie de miacouto na minha vida. Eu acho que vai me tocar bastante, então eu não quero ter pressa. Então esse aqui realmente entrou aí pras minhas melhores contas. E agora vamos pra parte aí mais difícil de toda essa tag, que é a escolha das cinco melhores leituras. Eu vou tentar fazer aqui, meio que por ordem cronológica de leitura. Vou pedir que vocês me perdoem, mas eu dei uma roubadinha aí, e vai meio que... serão aí seis livros. A primeira leitura, assim, que eu fiz, que eu amei, que me surpreendeu demais, porque eu não conhecia a autora, e fui mesmo por conta do título, por conta do prêmio, que ficou bem claro que ela ganhou com esse livro, e que me surpreendeu maravilhosamente bem, foi A Visita Cruel do Tempo, da Jane Ferreira. Gente, eu amei a forma como ela escreveu esse livro. Na verdade, não parece um livro, um romance, digamos assim, mas sim um livro de contos que... Cada um tem uma fina relação com o outro, e a forma é inusitada dela fazer, e... Enfim, a construção dos personagens é muito bem feita, a preocupação dela com o psicológico de cada um, e onde o principal protagonista mesmo é o tempo, porque todos os outros personagens têm uma real importância, têm o mesmo peso, e o tempo é, sim, o grande protagonista dessa história. Então, se você ainda não leu, eu super recomendo A Visita Cruel do Tempo, porque é um livro maravilhoso, muito, muito, muito bom. Então, não deixe de ler. Ah, e eu acho legal também que nesse aqui, ela tem uma coisa que o Jonathan Seyfried Foyer tem bastante, que é brincar aí com as formas de editoração, de apresentação, que tem um dos personagens do romance, que ele conta a sua história através do... de PowerPoint, né? De slides de PowerPoint, enfim, Eu nem sei mais como é que fala isso direito. Então, isso aqui também ficou muito, muito legal. Eu adorei, porque foi assim, a primeira experiência, na verdade, com esse tipo de editoração de um livro. Então, eu gostei muito. Esse saiu pela Intrínseca, aliás, é a Intrínseca quem tem os direitos dela aqui no Brasil. Inclusive, foi pelo Twitter da Intrínseca que eles lançaram o conto dela também, que foi escrito para ser divulgado no Twitter, que é o A Caixa Preta. Muito legal também. Na sequência, eu falei que eu não tinha o hábito de ler ficção científica, distopias. Eu acho que o primeiro e único autor de ficção que eu li foi Júlio Werner. E o único que eu li foi A Volta ao Mundo em 80 Dias. Então, eu resolvi me dar essa chance de conhecer, até porque eu tenho um grande, um grande amigo que sempre me incentivou a ler e ele gosta bastante. Então, eu acabei me rendendo. E que delícia, que surpresa maravilhosa. Eu amei Eu Robô, do Isaac Asimov. Esse meu exemplar aqui é da Pocket Ouro. São oito contos, se eu não me engano, e todos eles têm algo em comum, que é uma empresa, uma neuropsicóloga, uma robô-psicóloga, na verdade. E ele vai contar a história dos robôs, desde o seu primórdio, até eles se tornarem mais que os humanos, digamos assim. Então, é um livro que me surpreendeu bastante, me envolveu. Eu ria muito com o bom humor dele, porque tem partes, assim, extremamente bem-humoradas. A escrita do Asimov não é uma escrita complicada, ao contrário, ela é muito acessível e envolvente. Eu gostei bastante e super indico. E eu fiquei também muito curiosa para ler esse livro e começar por ele, porque um dos filmes com o Robbie Williams que eu mais gosto, e eu sou apaixonada pelo Robbie Williams, é justamente O Homem Bicentenário. E para quem não sabe, O Homem Bicentenário, ele é baseado, se eu não me engano, no primeiro conto desse livro, que eu confesso que eu esqueci o nome, mas eu acho que é Robbie. 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 Se não leu, leio. Vale muito a pena. Minha terceira melhor leitura do ano, como eu falei ainda há pouco, foi o livro A História do Amor, da Nicole Krauss, que é a esposa do Jonathan Seyfan-Foyer. Esse livro é de uma beleza, beleza, de uma sutileza, e tem um mistério, que é muito bonito. São basicamente três narrativas que se intercruzam, e todas elas têm em comum um manuscrito, que foi escrito por um judeu, chamado A História do Amor. Gente, é muito bom. A escrita da Nicole Krauss, eu ia dizer Nicole Kid, mas não sei porquê. A escrita da Nicole Krauss é extremamente envolvente, tem um quê de poética também. Essa capa eu acho maravilhosa, porque ela traz até o clima, mesmo, do todo romance, essa coisa do contraste, desse fundo, com esse clarão, acho que traz aí um quê de esperança, que eu acho muito bonito. Então, foi um romance que me agradou extremamente. Já foram três, né? Vamos para o quarto. O quarto eu acho que dispensa comentários, até porque eu não consegui falar dele, de tão forte que ele se apresentou para mim, que eu não consegui falar, acho que eu falei minimamente possível dele, mas é um livro que trouxe definitivamente o Mia Couto para a minha vida, que é o Outro Pé da Sereia. Continuo não sabendo falar desse livro, porque ele mexeu e ainda mexe extremamente comigo, mas é um livro que fala de viagens interiores, de memória, de identidade, da necessidade que a gente tem dessa coisa de resgatar as nossas memórias, da importância ou da forma como a gente literalmente se força a esquecer o passado e como esse passado ele insiste em voltar e nos fazer enfrentá-lo de uma forma ou de outra. Gente, é maravilhoso. Eu sei que nem todo mundo teve a mesma experiência que eu, mas a escrita do Mia Couto é extremamente poética, é uma escrita assim que te envolve e merece, merece ser lido, né? Garanto que a sua experiência pode não ser a mesma que a minha, mas é certo você gostar. É muito, muito bonito, bem humorado também, tudo com refinamento, enfim, com certeza esse aqui não arrisco até dizer que foi o melhor livro do ano, sim, pra mim, porque principalmente pelo emocional. Eu sou muito emotiva. E por último, né, que eu li há pouco tempo, aliás, por último não, de penúltimo, que eu falei que ia dar uma roubadinha, que eu já falei também bastante dele aqui, que é Os Íntimos da Inês Pedrosa. É um livro que conta a história de cinco amigos que se encontram uma vez por mês num restaurante. A Inês Pedrosa apresenta cada um com seus conflitos, com a sua personalidade, e o mais interessante é que ela escreve, né, com a voz masculina, não há, só há uma personagem feminina na história, que é a Célia, mas ainda assim a força feminina nessa obra é imensa, porque ela permeia todos os pensamentos, muitas das ações de cada um deles, né. Sem falar que a Inês Pedrosa é uma maravilha, eu acho que, já como eu já falei antes, quem não leu tem que ler rapidinho, é muito, muito, muito bom. E a roubadinha que eu, que eu me permiti dar, porque todo mundo se permite dar uma roubadinha, pra que que eu ia fugir dela? é um livro que eu comecei a ler antes de ontem, tô quase terminando, e é simplesmente lindo, 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 é tudo que eu já tinha ouvido falar, do que eu já tinha lido a respeito dele, não vou falar nada, tá, eu só vou mostrar pra vocês, porque eu quero depois fazer resenha, ou fazer um vídeo também sobre ele, porque é muito, muito, muito bom. Eu receberia as piores notícias de Seus Lindos Lados, do Marcel Aquino. É muito bom, eu já estou terminando, já baixei o filme, e logo, logo, eu vou falar bastante, tanto dele, quanto do filme, eu tenho certeza. Bom, pessoal, então, essas foram as minhas respostas à tag, eu espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê daqui a pouquinho novamente, tá bom? Tchau, tchau.